amém meus irmãos, aleluia então vamos dar prosseguimento né, queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês que chegaram após as apresentações entre eles está meu irmão Adalcina, evangelista Adalcina, Laurina e também acabo de chegar, viu meu presidente o vereador Pablo né, acabou de chegar e ontem foi o aniversário dele eu fui lá na casa dele, dei um abraço dele, mas não sabia que era o aniversário fui lá agradecer a ele pela dádiva né, o jantar que vai ser servido foi ele que patrocinou, é uma alegria viu Pablo, você é um menino muito abençoado meus irmãos nós vamos ouvir a Bispa Neusa trazer uma palavra depois a Micaela vai servir o seu cuíno e eu olhando o Lucas Bispo, aí eu estava conhecendo ele mas eu lembro do Lucas menino, não sei se eu sou meio velhinho mas o Lucas quando ele era criança, eu lembro do casamento do pai dele pensa um negócio desse lembro quando ele era casado de novo o pai dele, lá na fazenda Mimoso agora olha onde Deus colocou o doutor Lucas Deus é Deus né, aleluia Bispa, é com a senhora rapaz do Senhor a toda igreja é noite de bênção, noite de celebração a Deus estamos aqui muito felizes quero cumprimentar aqui os pastores, pastor Iuda Marques Arlene, Arlene, Arlene quero louvar a Deus pela vida destes anjos que o Senhor colocou nesta igreja e é com muita alegria que nós estamos aqui depois de uma semana de intenso trabalho chegamos hoje de Caldas Novas, no encontro de casais que foi maravilhoso na quarta-feira chegamos do nosso a nossa Cibem na Europa foi lá em Milão, uma festa abençoada mulheres de todas as partes da Europa estiveram ali presentes foi um trabalho maravilhoso fomos ali com mais 20 goianas representando o nosso estado de Goiás e realmente foi uma benção aquele trabalho e estamos aqui agora junto com os homens, os varões desta igreja que estão aqui celebrando a Deus fazendo esse lindo trabalho e é assim que a igreja vai tem um hino que diz, é assim que a igreja vai é assim que nós caminhamos até chegar ao céu de glória e sem Jesus não dá para viver é por Ele, é para Ele que nós estamos aqui e dEle são todas as coisas todas as coisas nós somos dEle e é para Ele que nós vivemos e respiramos quero louvar a Deus por esta rica oportunidade ler aqui apenas alguns versículos Salmo 16 a palavra de Deus diz assim o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice é Ele que me sustenta louvarei ao Senhor que me aconselhou até o meu coração me ensina de noite e o versículo 8 nos diz tenho posto o Senhor continuamente diante de mim por isso que Ele está a minha mão direita e nunca vacilarei quando nós colocamos o Senhor em todos os nossos propósitos em todos os nossos projetos não tem como dar errado porque é o Senhor que está na nossa frente e é Ele que nos conduz passo a passo e vamos assim até chegarmos ao céu de glória e eu estou nesta noite só acompanhando o meu esposo porque é Ele que eu quero ouvir e eu sei que é Ele que vocês querem ouvir nesta noite também Deus abençoe obrigado pela oportunidade action ! ! ! ! ! ! !